Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a maneira mais fácil pra você ganhar muito ponto e subir muita patente nessa nova temporada 41, beleza? Eu já tô quase mestre de honra e sei quase jogar, só usando essa estratégia, beleza? Então garanto que vai funcionar pra você. Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winz é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winz tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos pra se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Primeira coisa que você vai fazer, presta atenção, você vai cair no seu mapa ou no seu, em algum carro. Beleza, em algum carro ao redor. Tranquilo? Você vai cair no mapa ou em algum carro. Sabe por que é melhor cair muitas vezes no carro? Porque por causa disso aqui, ó. Tem gente ao redor. Mas calma aí, você pode tentar pegar uma killzinha. Uma killzinha de leve, meu irmão. Porque quando você pega o mapa, você ainda tá ali, né? Se você cair diretão no mapa, você ainda tem muito tempo. Praticamente um minuto ainda pra ressurgir, tranquilo. Então você pode caçar a conversa com os outros. Tranquilo nesse começo que você ainda tem a segunda chance que a galera ainda te dá aqui na solo. Tá entendendo? Então fique, ó. Aguarde isso aí na mente. No começo, você pode trocar a bala aí com geral. Mas só enquanto tiver alguém surgir. Olha aí, ó. Tem um mano aqui. Aí esse mano aqui, eu não tenho arma de ruxa. Eu não tenho arma de ruxa. Agora eu tenho. Agora eu tenho. Tenho é nada. É, tá bom. O Vecto sem bala. Beleza, então esse aqui ferrou, ó. Aqui ferrou demais. Provavelmente eu vou de rasta pra cima. Ou eu posso fugir pra não perder o loot, né, cara? Eu posso fugir. Ou antes de acabar o ressurgir, eu tenho que achar uma arma. Corre, cara. Corre ligeiro. Que eu tenho que achar uma arma pra levar esse cara. Mas não, o ressurgir vai acabar. Eu tenho que fugir. Olha isso. O que que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô tentando botar arma aqui no modo assalto. Aê, rapaz. Respeita. Respeita a minha história, rapaz. Botei a máscara. Meu irmão, eu do nada mirei. Fiquei tudo perdido, mas deu certo. Ó, você tá vendo, acabou. Acabou de acabar, meu irmão. O negócio é que você tem que correr o mais rápido possível. Pra dentro do gás. Beleza? Pra dentro do gás. Quando acaba ali o ressurgir. Você corre pra dentro do gás. Como se não houvesse amanhã mesmo, cara. Ó, ó. Tem um carrinho aqui. Você vai pegar o carrinho, claro, né? E você vai dar o fora mesmo. Você vai dar o... Opa, ó. Tem gente caindo de paraquedas ali. Rapaz, se for de paraquedas mesmo. Olha, da tirolesa. O cara caiu de para... Beleza. Não, não. Deixa de mão com o cara até amando até os dentes. Ah, cara. Beleza, então. Ó, não. Sem treta, meu irmão. Sem... Agora, sem treta. A partir desse momento da partida. Eu não arrumo mais treta. De jeito nenhum. Olha, essa partida aqui. Eu acho que eu não te contei não, né? Mas a partida do mestre de honra. 4 mil pontos. Que é que eu vou pegar nessa partida aqui. Então, rapaz. Então. Eu vou te provar aqui mesmo. E agora. E essa estratégia funciona muito bem. Beleza? Olha, eu não confio no tiar fora do gás. Não. E patente alta, beleza? Quando eu estou no platina, diamante, né? Até mestre ali no começo. Eu confio o gol luteu de boa. É fora do gás. Mas não quando eu estou quase elite, velho. Quando eu estou no elite, eu nunca vou lutear em gás. Oh, fora do gás, né? Fora do gás. Só no comecinho da partida. Que você sabe, né? Tem a segunda chance. Mas depois eu só luteu. Só se for no gás, meu irmão. Não vou, parceiro. Mano, que me pague. É o seguinte. Então você vai lutear tranquilo. Já se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder todas as dicas insanas da nova temporada 41 aqui. Nova aqui não é mais tão nova, né? Não é mais tão nova. Temporada 41 já passam 10 dias. Mas eu vou continuar trazendo as melhores estratégias aqui para você. Beleza? Então se inscreva no sininho. Não perca nenhum vídeo. Bora. Simbora. Olha o seguinte. Aqui não tem segredo, não. Rapaz, você quer segredo? Ah, você vai entrar ali. Você vai ter mais loot. Não. O loot é aleatório. Você pode andar em qualquer região aí. Caçando que vai ter a mesma chance de vir loot, beleza? O loot é totalmente aleatório. Então, meu parceiro. Roda aí. E vê se você acha alguma coisa boa, meu irmão. Vê se você acha algum treco aí que dá de você usar. Alguma arma top. E é isso aí. É só rodando, rodando, rodando. E procurando o que você acha. Quem procura, acha, né? Olha, ele tem uma motinha muito melhor para mim. E sobre a combinação. É muito importante. Cara, uma coisa que você faz antes da partida que é realmente muito importante e vai te ajudar. É você botar uma combinação de respeito. A combinação que eu estou usando aqui é basicamente essa. Meu amigo. Essa daqui, ó. Ó. Misha. Também tem, claro. Maxime. Também tem o Luqueta. E de habilidade ativa. Claro que vai ser o Kami. Rapaz, Kamizão da massa. Olha lá. Tem gente no Gás. Como eu sempre falo nos vídeos aí, né? No Gás, você não está 100% protegido, não. Em nenhum lugar do Free Fire você está 100% protegido. Todo lugar. Pode ter gente. Lugares. Vai ter menos gente, beleza? Mas não significa que você nunca vai achar alguém no Gás. Mas, é, você já deve saber disso. Você que segue aqui o canal com certeza sabe disso, né? Se é o cara. Se é o cara, você já deve ser inteligente. Tanto ver os vídeos aí, já deve estar aí no outro nível na ranqueada. Deve ter até pegado minha dica e passado de mim no nível já. Que já acompanha o canal há muito tempo. Beleza? Ó, é o seguinte. Bora. Bora chegar ali na safe. E depois da gente chegar na safe, a gente vai para o próximo passo da estratégia. Beleza? A gente vai para o próximo passo da estratégia. Tem ali aquele mapa do tesouro lá, né? É uma boa. É uma boa. Ele vai ficar do Gás? É uma boa. Você fica de olho nos seus mapas. Você se lembra que lá no começo eu peguei o mapa? Pô, então, aquele mapa, ele me deu outro mapa. Beleza? Ele me deu outro mapa. E esse outro mapa pode ser perto ou longe. Quando ele está longe, eu não vou, beleza? Eu não vou pegar logo no começo. Eu gasto meu rumo. Mas, todavia, portanto, se ele estiver longe e depois ele estiver na minha rota, né? Que eu estiver já com algum carro, alguma coisa. Aí eu vou assim, tranquilo. E depois que eu já tenho luteado, já estou tranquilo na partida. Eu vou assim. Então, esse é o segundo passo da estratégia, beleza? O primeiro passo é o passo de loot. Loot, tranquilo. O primeiro passo é loot. Agora aqui é o segundo passo, que é posicionamento. Eu chamo de posicionamento. Você vai pegar loot também, claro. Você nunca deixa de pegar loot na partida. Mas é o que eu chamo de posicionamento. Essa etapa aqui, beleza? Olha o seguinte. Vou dar o fora daqui, tá ligado? Vou deixar a panela nas costas aqui, né? Não quero tomar tiro, não. Você está vendo que eu não fui acertado nem uma vez. Eu não fui acertado. Porque a Misha faz milagre, beleza? Na moto. Os caras tem muita dificuldade de te acertar. Porque a moto é rapidinha. É pequenininha. Tu é doido. Misha com moto. É um negócio insano, beleza? É um negócio insano. Olha, eu vou subir. E tem uma galera ali na frente. Ó. Ó. Uma coisa que eu costumo fazer antes de pegar meu mapa. Antes de pegar tudo. É deixar o gás passar por cima. É, meu irmão. Olha lá. Passou por cima. Deixar o gás chegar menos ali em cima. Aí eu vou. Por quê? Porque assim é muito mais difícil de alguém me achar. Não tem nem comparação mesmo. Ó. Beleza, né? Olha lá. Peguei. Xablau. Foi. Peguei aqui. Já era. Agora eu sigo meu caminho. Eu vou cair lá embaixo. Ó. Não, cara. Sim. Seis anos jogando jogo. Um pano subido. Que vai cair embaixo ali. Tranquilo. Então, a partir daqui eu sigo meu outro. Você imagina se aqui estivesse na safe. Provavelmente ia parecer um doido ali de cima. No inferno. E quando o cara aparece de cima. É muito complicado. Porque ele tem o high ground. High ground. Você sabe o que é high ground? É o chão mais alto, né? O chão maior. Moto foi de F. Moto foi de F. Opa, opa. Parece que desatolou. Opa, opa. Eu vi ela se mexendo. Agora não dá mais de entrar. Ah, se der não. Ah, para lá. É a miseria já com você. Vou que a safe está aqui pertinho. Se estivesse longe, meu amigo. Eu ia me rodar um pouquinho. Mas tem outro carro bem. E outro carro bem aqui. O carro é uma coisa importante, cara. O carro é uma coisa importante, cara. Ah, tem um monstro aqui, meu irmão. Olha, um monstro. Pode pegar um monstro mesmo. Beleza? O monstro. Eu não recomendo você estar andando com ele. Só se for a única opção. Por quê? Por quê, cara? Ele é muito grande. E todo mundo consegue acertar. Não você, beleza? Eles conseguem acertar o carro. Então, eles conseguem explodir o carro muito rápido. E isso não é nada bom. Olha lá, ó. E eles chamam muita atenção. Todo mundo que vê. Cara, me fala isso. Se não, quando você está jogando, se você não vê um carro monstro, você não fica com vontade de meter bala. Me fala isso, né? Se não é verdade. Você sempre fica com vontade de meter bala em carro monstro. É tipo um imã que te puxa, assim, tá ligado? Para atirar de carro monstro. Beleza? Meu irmão, tem jeito não. O carro monstro é o bicho. O carro monstro é o bicho. E é o bicho. E é o bicho, mas... Eu já falei um bilhão de ver que é o bicho. É o bicho, mas só que bem assim, ele tem essa desvantagem, tá ligado? Ele passa por cima dos outros. Sim, ele é hit. Ah, isso bonito é o cara. É vacilado. Ele é hit que o S passou por cima de alguém. Beleza, já era para a pessoa. Mas, se você ficar com ele muito tempo, principalmente no final da partida, ele se ferra um pouquinho, viu? Eu acho que eu acertei aquele cara ali, meu irmão. O negócio é o ping aqui, ó. É o ping aqui, né, cara? Esse ping aqui, eu não sei onde é que eu vou chegar com esse ping aqui, não. É complicado, meu irmão. É complicado. Porque aqui o ping é osso. Ping é osso. Mas vai dar certo, vai dar certo. Presta atenção, vai dar certo. Porque aqui, ó, estou de carro. Estou de carro. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar na prática aqui, que andar de carro monstro não é muito bom, beleza? Na hora que ele foi explodido, ele aqui vai começar a atirar todo mundo nele. E aí, eu vou te mostrar. Cara, mas é o seguinte. Deixa eu pegar esse air drop aqui. GG. Colet 4. Nossa, que coisa boa. Meu irmão, desistir do camocho. Bora pé mesmo. Ô, no final, você tem que estar a pé, beleza? No final, não é boa vontade de carro, de moto. Eu sei que eu já falei no canal, né? E eu falo que eu já falei mesmo, porque eu não tenho nada para mentir aqui. Eu já falei aqui no canal para ficar andando de carro no final da partida, moto, sei o que. Pode dar bom? Pode. Às vezes eu faço? Faço sim, claro. É muito, muito confortável. É que a gente fica só dirigindo ali, tentando barroar os outros no final. Mas não é a melhor coisa se fazer. Mesmo que todo mundo não sabe a sua posição, eu conheço. Eu sei que não é a melhor coisa se fazer. E é o seguinte. E é o seguinte. Agora, é só esperar você fechar e andar com a safe. Eu ando com a safe. Vou andar com a safe. Chegamos. Agora, no terceiro passo. Da estratégia, né? Tem um mano ali. O problema é que eu não tenho um ping, né? Para levar ele. Eu tenho que resolver seriamente esse problema aqui da net aqui. Meu amigo, a net está com problema aqui, né? Porque eu fico longe do roteador. Não tem outro lugar para gravar. Não tem um lugar perto do roteador para gravar. Me desculpa aí você que vê os últimos vídeos aí. Vê o vídeo da gente. Mas é porque eu tenho que gravar, né? Longe do roteador. Porque perto do roteador tem muito barulho aqui em casa. Aí, como eu vou para longe do roteador. Eu me ferro, meu amigo. Eu vou ficar ruim. Fica muito ruim. Beleza? E aí, eu me ferro bonito. Mas, estamos aqui, né, cara? Eu não vou parar de gravar por causa disso, não. Se eu tiver que gravar assim, eu vou gravar assim. E passo aí. O importante é o que eu falo aqui, beleza? Não se importa muito na gameplay. Não se importa com o que eu falo. No final, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar só pegar safe e atirar nos outros de longe. Com preferência, beleza? De longe, não de perto. De longe. Você vai tentar atirar nos outros de longe por preferência. De perto. Só quando for necessário. Quando for obrigatório mesmo. Beleza? E, mesmo se você quiser ficar segurando, eu já tenho duas kills. Duas kills para mim já está bom demais, beleza? Já está bom demais. Já garanti minha primeira do dia. Provavelmente já garanti meu mestre de honra também. Então, eu vou ficar tranquilo aqui, cara. Eu vou ficar tranquilo. Só esperando, né? Só esperando. A tranquilidade. E bora para cima. E bora para cima mesmo. Bora para cima. Que vai dar certo. Olha. Tem um cara lá na frente. Tem um cara bem ali que já dá. Deu... Nossa! Nossa! Sentiu a pressão aí, meu patrão? Ele sentiu a pressão ali. Ele sentiu. Eu sei que ele sentiu a pressão ali. Incende dano nos coros do weather dele. Eu já deixo o likezão. Para eu saber que você está gostando do vídeo. Para eu saber que você gosta de vídeo desse jeito. Ele está de barra. E a gente me acertou através do jeito. Mas acho que nem foto já vai do jeito. Não é porque está largado. Largado que só aqui também. Beleza. Por isso que é assim, meu patrão? Por isso que é assim, rapaz? Você está me tirando aqui na minha frente. Vou tacar uma bomba aí para você. Não brinca comigo, não. Tem três vivos. Tranquilo. Quando você tem três vivos, meu irmão. Ah, meu irmão. É só você pegar o... É só você pegar o controle. Tranca. Tranca. Tranca que ele veio. Tranca que ele veio. No final, quando tem eu e mais dois. O que eu tento fazer? Eu tento deixar eles se eliminarem. Beleza? Eu tento deixar eles se bagaçarem. Olha aí. Cadê? Estou se bagaçando nada. Nossa. Então, seguindo a estratégia aqui. Eu sei que a internet está ruim. Mas o que importa é o que eu estou falando. Quando tem eu e mais dois. Eu deixo eles tretarem. Beleza? Mas eu costumo deixar eles tretarem. Para no final, eu pegar restinho. Exatamente. No final, eu vou lá. É só barrando mesmo. É de jeito que tem que ser. Eu tento pegar restinho, meu irmão. Está vendo os dois aqui? Cara, se eu tivesse guiado esse cara aqui. Que eu estou assistindo. O cara que me levou. Ele já tinha perdido. Porque o outro ia pegar só restinho. Você está vendo como a terceira pessoa. Que está só de boa no canto. Tem muita vantagem. Pois é, cara. A pessoa que fica de boa no canto. Ele tem muita vantagem. Ele vai perder aí. Talvez ele não perca. Mas você está entendendo o que eu estou falando. Se eu tivesse meado ele. O outro tinha ruchado. Pegou restinho. E já era. Quem é que vai ganhar aqui? Eu não sei. Eu estou torcendo para o outro. Porque esse miserável. Ele que ruchou em mim. Meu irmão. Ele não ruchou. Mas foi com uma raiva. Que eu não sei. Mas clica nesse vídeo da sua tela. Que lá eu te mostro. Como fazer a estratégia do gás. Na nova atualização. Do Free Fire. Também. Beleza? Clica aí. Estou disponível. Mestre de ouro. Peguei. Eu não mostrei. Pô, cara. Ou passou rápido demais. Se você quiser ver o Mestre de ouro. Você tem que voltar um pouquinho no vídeo. Mas clica nesse vídeo na sua tela. Estou se parando lá. Fui.